Meu pai um dia a vida, ele estava achando que estava tudo ruim para ele Eu peguei e vi meu pai acendendo uma vela debaixo de uma árvore e ele falou assim Eu estou acendendo Tem que olhar uma borboletinha, ela não merece morrer assim Estou tirando ela Ela pode viver E ele encendeu a vela para os pais dele Aí nós fomos trabalhar Aquele dia de civis, deu dinheiro que dava para comprar uma sete bicicleta A moral da história E aconteceu também que eu tirei uma borboletinha que estava em Mavela Vocês viram agora Um dia eu fui no templo de Shaolin Lá no Grajaú No Rio de Janeiro Eu tinha um colega meu, um professor Ele pode estar na Quinta da Boa Vista Ele fazia o bêbado Ele fazia o bêbado Do Kung Fu E ele foi apresentar o bêbado do Kung Fu No templo do Grajaú Lá no Rio de Janeiro Eu achei que era tão longe, mas tão perto Nós saímos da Quinta da Boa Vista ali andando E chegamos lá no Grajaú Aí tinha uma barata assim Eu esqueci Antes de eu colocar o pé O monge já colocou o pé dele no lugar Falou assim Aqui não pode matar E a gente vê Aqueles caras nos filmes Com aquelas espadas Aquelas espadas E não deixar Matar uma barata A moral da história Esse vídeo vai ficar para onde ficou Vamos Amar todos os irmãos que Deus pôs nessa terra Não é isso? Esse vídeo ficou para isso